Fio Branco, tanto d'água aqui passando Ó, a água tá chegando lá perto da rua, velho Eu não vou ficar no viado, eu não vou ficar no viado Eu não vou ficar no viado, eu não vou ficar no viado Eu não vou ficar no viado Oi meus amores, tudo bem minha gente com vocês Eu espero muito que sim Comigo, graças a Deus, agora tá tudo na paz Mas a gente ultimamente aqui no sertão A gente tem passado um sufoco, né, enorme E a pedido de muitas seguidoras Eu tinha postado, gente, há um tempinho aí atrás Umas fotos lá na página do meu Instagram Então já convido vocês a irem lá É arroba Galega Barreiros, tá certo? Abaixo aqui do vídeo Eu vou deixar o Instagram Aí você pode ir lá e seguir Que é um prazer ter você por lá também E nessas fotos eu tinha mostrado aqui a situação aqui da minha cidade Eu moro em Carnaíba, Pernambuco E tinha postado também em outra cidade aqui vizinha Tudo alagado, gente Então através dessas fotos as pessoas viram lá a situação aqui da gente e tudo E nossa, um apoio enorme, um carinho enorme Muitas pessoas rezando aqui por mim Por a gente aqui da cidade Por o sertão em si, né? Com muita água, muita chuva E tudo tem que ter o controle e o limite, né gente? Nada pode ser demais Normalmente aqui no sertão A gente sofre, né? Com a seca Com a falta de inverno Só que dessa vez foi inverno demais Então foi bem difícil Foi triste Eu fiquei assim desesperada Não só eu, como muitas pessoas aqui na cidade Aí gente, inverno aqui pra gente É a época assim de chuva Quando chove, quando tem aquele inverno Não é aquela época de frio, não Tá certo? Quando eu falo inverno É aquela época realmente que chove Que cai chuva aqui no sertão Aí, meus amores Primeiro desespero da gente Começou assim Aquela preocupação Aquele pavor Através de uma cidade aqui próxima Da cidade da gente Que é Sertanha Fica mais ou menos uns 80 quilômetros Eu não sei o exato, não Então lá Nossa, ficou tudo alagado Muita água A cidade assim, sabe? As pessoas transitando dentro da água Então Aí começou através de vídeos, né? Se espalhou rapidamente E a gente começou a ficar desesperado Porque aqui vem o próximo Olha o rindinho Que lá da casa de bucho Olha o rindinho Que tá patrão Olha lá As bombas tá tudo dentro da água Não tá? As bombas do posto Não é doido Eu nunca tinha visto negócio desse não Que eu só ia ouvir na televisão Eu só ia ouvir na televisão Negócio desse Pessoal que não acontece mais, né? Então beleza Eu acho que quando foi dois ou três dias mais pra frente Aí começou muita chuva aqui Já tava chovendo e tudo Só que tudo controlado Tudo com calma Minha gente Era tanta chuva Tanta chuva Que você não tem noção não Meu Deus do céu Aí pra quem não sabe gente Eu tô cirurgiado Eu tô me recuperando de uma cirurgia Então eu não consigo dormir muito bem Agora nessa época Porque a gente dorme assim Só de peito pra cima Então eu acordei bem cedo Acordei bem cedinho Todo mundo aqui em casa dormindo E vim tomar um copo d'água Quando eu cheguei aqui na sala Minha gente A lâmpada aqui do lustre Eu vou mostrar pra vocês Caindo água Pingando água na sala E eu escutei aquele barulhinho Eu disse Chuva gente Molhou tudo ali o meu centro Molhou o lustre Eu gravei um pouquinho E vou mostrar já pra vocês Aí vim aqui pra dentro Quando cheguei na cozinha Eu me senti no filme Titanic Minha gente Entrou bastante água Isso porque foi assim Coisa pouca Entre aspas Acho que a água Não deu atenção no telhado E minha casa é na laje Mas mesmo assim Aí saiu por umas brechas Ali na cozinha Eu segurava a água assim Ficou tanta goteira Pingando Aí eu me desesperei Aí eu chamei meu esposo Meu galega Aí ele já acordou E todo mundo se acordou Aí meu filho e meu esposo Já vieram Secar aqui a cozinha Deixa eu só mostrar aí Um trechinho pra vocês verem Bom dia gente Acordamos aqui A situação Onde já pegou E jogou água aqui Dentro do balde E que tá vindo do teto Pingando Olha a situação Ali do teto Não dá pra ver muito Mas ó Tá descendo pelo lustre Olha isso Quando eu acordei agora de manhã O susto Tudo molhado Já tirou as coisas Secou As coisinhas de enfeite Aqui do centro Tá secando ali Não sei nem se vai prestar mais Ó Cheio d'água E na cozinha Do mesmo jeito Vamos lá Olha Na cozinha Aqui tá gente Isso porque a casa É na laje Viu Ó as coisas Aqui onde ele colocou Do centro E foi um susto Porque jamais Eu imaginaria né Toda molhada A cozinha Tá parecendo o Titanic E é do teto Viu Misericórdia Isso gente É consequência De muita chuva Ó Molhou aqui tudo É porque é branquinho Não vai dar pra vocês Perceberem O teto tá limpinho Por enquanto Porque isso aqui Com certeza Vai morfar Ó Não tem goteira Aqui ó Ó Olha isso De tanta chuva E Mesmo que chamam a pessoa Pra subir no telhado Ajeitar as telhas Meu esposo Disse Não tem Não resolve não Porque é consequência De muita chuva Aqui no No sertão Pernambuco Tá muita chuva Tem cidades aqui Que estão Praticamente Debaixo d'água Ó Aqui ó Tudo onde eu tô andando Tá todo encharcado Tá Fica imaginando As casas Que não são de laje Como é que não tá Porque Misericórdia Então Minha gente Vocês viram Aí eu pensei Na mesma hora Eu digo Meu Jesus Se aqui Que é na laje Né Tudo tá desse jeito Imagina aquelas casas Que são só no telhado Que são só no forno No gesso Aí eu já comecei A me preocupar No geral Sabe Aí eu digo E agora Minha gente Quando foi Não foi meia hora não Começou o reboliço Aqui na cidade O desespero De muitas pessoas Alagou muitas ruas Aqui da cidade Da gente Ficou assim Um caos O desespero Mas me deu uma tristeza Minha gente Me deu assim Eu fiquei tão apavorada Tão angustiada Porque assim Minha gente O lugar da gente É pequeno aqui Então todo mundo Se conhece É como meu esposo fala Aqui a gente Acaba aqui sendo Todo mundo família Quando não tem Muita aproximação Mas se conhece Nem que seja de vista Então não tinha como A gente não ficar triste Como a gente não chorar Como a gente não ficar angustiada De vendo aquelas famílias Ter que sair da casa deles Que com móveis Sabe Naquele desespero Uns não tinha nem pra onde ir Outros tinham Olha Foi uma muduca Uma tristeza Eu fiquei com o sistema nervoso Tão atacado Que eu deitei ali um pouquinho Meu coração fazia assim Eu sentia meu coração assim Aí meu esposo Pois fez um chá pra mim Por conta da minha cirurgia Sabe Aí eu fui me acalmando Aos poucos Então assim Minha gente Além da história do coronavírus Né Que as pessoas Tudo isoladas Dentro de casa Graças a Deus Aqui na minha cidade Não teve nenhum caso Com fé em Deus Não vai ter Mas Nós fomos esse desespero Tão grande aqui na cidade Que as pessoas resolveram Esqueceram Esqueceram Né Do coronavírus E era todo mundo Nos ajudando os outros E salve-se quem puder E tal Já que em casa Aqui onde eu moro É alto Não ia entrar água E tudo Apesar que Mesmo nessas ruas Algumas ruas Que entraram água Né Que não foi pouca Foi muita coisa Teve lugares Que a água Entrou quase Do teto De uma casa Então é muita coisa Então pessoal Isso tudo aconteceu Porque além de muita chuva Teve umas barragens Né De outras cidades Que estourou Então através dessas barragens Que estourou Veio tudo pra cá Então E sem contar E sem contar Gente Chuva De mais de 100 milímetros Era chuva 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 Que você não tem noção Inclusive Teve um dia Que eu acordei De madrugada Gente do céu Eu nunca na vida Eu tinha escutado Um trubão E relâmpago Daquele jeito Eu operado Eu não consigo Me levantar Não Assim Sozinha Da cama Meu esposo Tem que me inclinar E me levantar Assim Pra poder conseguir E eu Ele não sabe Como foi O trubão E o relâmpago Foi tão grande Que eu dei Que eu dei No pulo Da cama Quando eu olhei Eu já estava sentada Agora como Me pergunte Que eu não sei E eu Preocupada Laura e Gabriel Dizendo a minha esposa Porque minha preocupação Era ela E meu filho Ter medo Do trubão O desespero deles Porque aquilo Foi fora do normal E o irmão Não sabia Se me acudia Primeiro Porque eu Operada Como foi Que eu consegui Fazer um ar Daquele em cima Da cama Quando ele olhou Eu já estava sentada Ou se ia correr Eu digo Vá que eu estou bem Vá salvar o menino Mas deixa Com o menino Graças a Deus O sono estava Meio pesado Que não escutaram nada Por Deus Porque a gente Foi susto E muita gente Escutou E ficou apavorada Então a gente Foi Digamos assim Que terror Viu Aqui Nossa Meu Deus do céu A gente parece Até que o mundo Ia se acabar São fatos Assim de triste Hoje o vídeo Não é assim De alegria Mas na vida Da gente Não é só isso Minha gente Pra quem me acompanha Já sabe Que eu falo Que realmente A gente passa Aqui dentro de casa Tá certo E eu devia isso A vocês Contar Explicar Disso Dessas chuvas Então eu vou deixar Aqui uns trechinhos Dos vídeos Só pra vocês Terem uma ideia Como ficou Aqui na cidade E algumas ruas Tá bom Vocês viram minha gente A gente vê as pessoas A gente vê as pessoas Que a gente gosta Que a gente conhece Tá num momento Tão difícil E ainda mais Que esse danado Desse coronavírus Mas Deus é mais Do que tudo A gente tem que ter fé A gente tem que ter esperança A gente não pode Estar murmurando A gente tem que agradecer Nós somos iguais Não tem história De rico De pobre De banco De negro De nada disso Aí minha gente Depois que acalmou Um pouco Aqui na cidade Da gente Essa água Que saiu daqui Foi pra cidade Vizinha de Flores Dá uma olhadinha Aí quando chegou A água lá E o povo já As pessoas já Com aquele medo Com aquele pavor Flores Estamos aqui embaixo Perto do DPM De Flores E estamos aqui Em estado de calamidade Olha os fogos Avisando o estado De calamidade Em Flores O Rio Pajeú Já está entrando Dentro da cidade Aqui é uma parte Mais baixa da cidade O Rio já está aqui dentro Já está dentro da cidade Aqui ó Já lagou vários locais Aqui E o pessoal já está Em estado de emergência Aqui em Flores Hoje e agora E o Rio Continua enchendo Eu vim da Mata Lutage Agora Do sítio Mata Lutage Onde o Rio Levou a ponte de ferro E Flores Está em caos Infelizmente Está em caos Vocês viram minha gente Olha Foi difícil E nisso minha gente Vem a cidade De Serra Talhada Que foi a pior Nossa Minha lágrima desvia Quando eu vi As pessoas Naquele desespero O rapaz Com a água Aqui ó No pescoço Muitos lojistas De lá Ficaram num prejuízo Tremendo De 30 mil reais Nossa Tanto prejuízo Gente Tantos ferantes Ali Ganhando pão De cada dia Quando acabar Está numa situação Daquela E olha Que são ruas boas Você deve estar pensando Deve ser em morro Porque normalmente Em lugar grande Vem aquelas enchentes Aquelas coisas Mas a gente vê Que realmente Estão em lugar Inadequado É num barranco É num lugar mais alto Porque as pessoas Ficam ali Sujeitando A vida Porque realmente Não tem para onde ir E aqui não É ruas Que ruas principais Da cidade Ruas boas Em serra talhada Do mesmo jeito E olha A calamidade Que ficou Lá em serra talhada Dá uma olhadinha Música 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 Então é isso minha gente Vamos tentar agora Nos recuperar Nos resgatar Né Ficar em casa E pedir a papai do céu Todos os dias Para que ele nos dê paz Nos dê saúde Nos dê força Nos livre de todo mal De toda doença De todas as pradas É o que eu desejo Para cada família Para cada pessoa Que está aí Assistindo Do outro lado Vamos rezar por todos Vamos rezar coletivamente E Vamos que vamos Né Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir não Compartilha Divulga Se inscreve Tá certo Um beijo grande E até o próximo Tchau Tchau